A CIDADE NO BRASIL Ai, nossos bebês, olha o tamanho, olha só! Olha só pra ela, ela é perfeita. Ai, ela tá com sono. Mano, você vai ser alta, amor. Muito alta, sim. Olha o pezinho. Olha só. Ai, amor, eu quero encostar nela. Olha só ela. Ah, meu bebê. Olha só como ela tá grandona. Minha lindinha. A Dossin é a nossa bebê com problema no coração. Por isso eu estou chamando ela de Awesome Dossin. Eu sei que ela tá sendo bem tratada. Eu só preciso rezar pra que ela continue sendo abençoada. Olha o pezinho dela. Ai, olha só. Eu preciso encostar nele, ai. Ai, que coisa mais linda. Olha só. Oi, filhinha. Oi, meu amor. Os três bebês nasceram bem fortes. Mas aí, eles descobriram isso. Agora, a Dossin precisa da cirurgia, e isso pode significar a vida ou a morte. Hum, bebê. Eu fico perguntando a Deus por quê? Por que tivemos uma bebê depois de perder um bebê? Nós perdemos um bebê no último dia de gestação. E agora vem outro. E junto vem esse medo. Eu nem quero pensar no medo agora. Eu só queria que tudo isso acabasse e desse certo. Eu só queria que tudo corresse bem. Dança, Dallas. Dança, Dallas. O Dallas e a Dayton fazem a dança do papai perfeitamente, igualzinho. Eles sentem a música. Mamãe, como é que você dança? Você sabe como eu danço. Eu desço e rebolo. Desço e rebolo. Desço. Opa, opa. É melhor você parar. Não vou dançar mais, não. A mamãe ainda não melhorou. Sete dias atrás, eu tive os meus trigênios. Eu tô amamentando, tirando leite com a bombinha, indo e voltando do hospital. É muita coisa acontecendo. E além disso, eu e o Dion estamos planejando o aniversário dos quíntuplos. Eu preciso tirar leite. Papai, a cada três horas eu tiro leite, porque os bebês são prematuros. Então é muito importante que eles tenham o meu leite. Mas entre usar a bombinha e levar o leite pro hospital, eu fico exausta e me sinto como se estivesse num cabo de guerra. Quando eu estou aqui, eles precisam de mim lá. E quando eu estou lá, eles precisam de mim aqui. A gente tá chegando num ponto agora que pode ser que a gente precise de uma babá, porque a minha mãe não quer mudar pra cá. A sua mãe não pode mudar pra cá. A gente não tem escolha. As melhores pessoas pra cuidar dos nossos filhos somos eu e a Karen. Mas nós estamos sobrecarregados. Parem com isso. Nada de chutar. A minha mãe veio pra cá pra nos ajudar com as crianças, mas ela teve que voltar pra Detroit. É muita coisa. Principalmente com a Karen tão dividida. Nós precisamos de ajuda. É ótimo ter ajuda, mas eu tenho o meu próprio jeito de fazer as coisas. Sabe quando alguém quer fazer alguma coisa pra você e você diz não? Deixa que eu mesma faço. É, eu sei como é, mas agora a gente tá chegando num ponto em que a gente não tem escolha. Tipo, eu não posso ir ao hospital com você agora. É. Eu sinto que ter uma babá e dizer que eu não consigo fazer tudo sozinha, mas eu tenho 14 filhos. E ninguém chega a 14 filhos e pensa, agora eu preciso de ajuda. Acho que eu estou projetando o que eu acho que vão pensar de mim por contratar uma babá. Todo mundo pode ser treinado. A gente precisa de ajuda numa eventualidade. Mas por que você tá tão... Por que você tá tão emocionada assim? Não começa. Eu sei. Mas o que é? É tudo. É... Esse vai e volta pro hospital e... É. A cirurgia que a Adocin precisa fazer. Eu queria que eles estivessem aqui pra mamar. E não me preocupar com isso. Eu sou mãe, eu tô assustada e nervosa. Pra nós tá sendo uma montanha russa emocional. Eu queria que essa fase passasse logo. Nós passamos pelas coisas pra que a gente ficasse mais unido. Eu sei. E eu odeio te ver. Sério, eu odeio te ver junto. Obrigada, amor. Vem cá, vem. Eu acho que uma parte de mim tá se preparando pro... Desconhecido. É por isso que perder alguém é tão difícil. Porque você não tá preparado. Você não sabe como preencher o vazio. Foi isso que eu senti com o Carter e é claro que é o que eu temo com a Adocin. Eu te amo. Eu também te amo. E é claro que eles devem te avisar logo sobre o dia que vai acontecer a cirurgia. Olha, assim que eles me disserem, eu te falo. Eu sei. Bom, meu amor, dirija com cuidado, tá? Tá. Obrigada. Por que você tá chorando? Hospital Infantil Eu tô aqui pra ver os meus bebês, Dawson, De'Aaron e Diver. Eles estão com sete semanas agora. Eu acabei de saber que a cirurgia será na semana que vem. E eu tô ansiosa que seja logo pra que a minha bebê melhore. Mas é claro que eu também tô com medo disso. Tem muitas coisas que não sabemos sobre a cirurgia. E tudo que ela vai passar, eu queria fazer a cirurgia por ela. Ela tá descansando. Acho que aumentaram a temperatura daqui. Oi, minha lindinha. Tá com fome? Deixa eu te ajeitar. Eu sei. Eu sei, eu sei. Pronto. Já tá mamando. A Jerin é muito especial porque ela é a cara da Didi. Ela é toda tranquila, não quer nada. Ela só quer carinho. Parece uma pequena princesa dormindo. Já já você vai estar em casa, Jerin. Oi, filhão. Oi, Diver. Eu sei. Deixa eu colocar sua touquinha, deixa. Ela ficou pequena, né? Olha só. Eu adoraria ter meu marido aqui comigo, mas não dá. Ele tem que ficar em casa com as crianças e... Ele tá bastante sobrecarregado agora, mas é isso que devemos fazer. Como você está? Tchau. Tchau, filhote. Tchau, meu amor. Oi, meu amor. O meu nível de estresse está no máximo por saber que a Dawson vai fazer essa cirurgia. Eu tô morrendo de medo. E embora eu saiba que os outros bebês estão bem, nós já passamos por isso quando Carter faleceu. Então, lá no fundo, fico pensando... Será que eu estou sendo ingênua? Isso pode acontecer com a Dawson?